Chá para gases. Você já se perguntou como um simples chá pode acabar com aquele desconforto abdominal causado pelos gases? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vou revelar um segredo poderoso que vai transformar sua rotina de bem-estar. O que causa os gases? Antes de entrarmos nos chás, é importante entender as causas dos gases. Muitas vezes eles surgem por conta de uma alimentação inadequada, excesso de bebidas gaseificadas, ou até mesmo pela ingestão de ar ao comer muito rápido. Mas não se preocupe, há uma solução natural e eficaz. Chás que ajudam a combater os gases. Chá de hortelã. A hortelã é conhecida por suas propriedades digestivas e carminativas, ajudando a aliviar a formação de gases e promovendo um sistema digestivo saudável. Chá de erva doce. Rico em anetol, a erva doce é excelente para reduzir o inchaço e a flatulência, além de melhorar a digestão. Chá de camomila. Além de ser calmante, a camomila ajuda a relaxar os músculos do trato digestivo, facilitando a eliminação dos gases. Chá de gengibre. O gengibre tem compostos que aceleram o processo digestivo, reduzindo a fermentação dos alimentos no estômago e intestinos. Como preparar? Preparar esses chás é muito simples. Basta ferver 250 ml de água e adicionar uma colher de chá da erva escolhida. Deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos, coe e beba. Você pode consumir até 3 xícaras por dia, especialmente após as refeições. Curiosidade do dia. Você sabia que a combinação de chá de hortelã e erva doce pode potencializar ainda mais o efeito contra os gases? Ao misturar as duas ervas, você une as propriedades digestivas de ambas, garantindo um alívio mais rápido e eficaz. Agora que você conhece esses segredos para combater os gases com chás, que tal experimentar e me contar nos comentários qual foi o seu favorito? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa dessas dicas. Assim, ajudamos mais pessoas a se sentirem bem todos os dias. E aí, pronto para descobrir mais segredos naturais no próximo vídeo? Até a próxima!